No trabalho apurado do Serviço de Inteligência da Polícia Militar, conseguiu localizar no bairro da União uma residência. Dentro da casa, a polícia descobriu que uma moto que era usada na fuga de assaltantes estava sendo depenada. A motocicleta está pop aqui de cor preta e vermelha. Quando os policiais chegaram no local, encontraram um menor depenando a moto, ou seja, desmontando. Essa moto, ela é roubada, foi tomada de assalto, estava na mão de Meliantes. Esse menor foi trazido para a delegacia. Em depoimento, ele disse que não participou das ações em que esta moto foi usada. Ele disse apenas que comprou a moto da mão de outras pessoas. O certo é que ele estava desmontando a moto. Ele não falou por quanto ele comprou essa motocicleta. Na verdade, essa moto que está aqui, que você está acompanhando nas imagens de Elton Antônio, foi usada em vários assaltos. Inclusive, eles em um comércio. Isso na semana passada. Os assaltantes chegaram no comércio, renderam todas as pessoas que estavam no local e na fuga usaram essa motocicleta aqui. A moto foi recuperada, foi trazida para a delegacia, mas nem adianta o dono ficar feliz, porque ela está assim, toda desmontada.